Respeitado do sertão, hoje estamos aqui para convidá-los a participarem das festividades de Momo. Vos pergunto, vos pergunto, como viver sentindo a passagem do tempo, do céu, do purgatório e do inferno? Ninguém, mas ninguém, ninguém escapa. Vocês sabem porquê? Porque hoje... Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Jucatelos amorentou, morando os povos com palavras de amor. Fazendo notícias confusão Lançando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Chegaram as curtidas do sertão Fazendo notícias confusão Lançando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar Tem que lutar, tem que lutar Júlia quer lutar, não é só Lançando dados tanto quanto o carnaval Júlia quer lutar, não é só Lançando dados tanto quanto o carnaval Chegaram as curtidas do sertão Fazendo notícias confusão Lançando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Chegaram as curtidas do sertão Fazendo notícias confusão Lançando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Chegaram as curtidas do sertão E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Chegaram as curtidas do sertão E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Chegaram as curtidas do sertão Fazendo notícias confusão Lançando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Chegaram as curtidas do sertão Fazendo notícias confusão Lançando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se liga e se nem nos perde a mão Chegaram as curtidas do sertão Chegaram as curtidas do sertão Vence-se-vou! Vence-se-vou! Justa o que eu devo saber em tudo, não há tudo terá vezes?